Boa tarde a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem e gostaria primeiramente de agradecer aos organizadores, ao professor Raul Maianes, ao Luiz, pelo convite em estar participando de um evento tão rico com vocês. Em segundo lugar, gostaria realmente de, antes de avançar, eu digo, tecer um breve comentário aqui sobre não apenas a nossa Academia Pernambucana de Ciência, na pessoa do próximo Anísio, brasileiro, seu presidente, né, mas especificamente ao Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, que é uma das instituições ícones no mundo em estudos de nutrição humana e principalmente naquele tema que nós realmente estamos a tratar hoje, né, a questão da fome, da subnutrição. É um trabalho que começou realmente há 70 anos e teve realmente, eu digo, lideranças como o professor Nelson Chaves, a professora Naíria, a professora Nonete, o professor Rouve, o professor Raul, o professor Eulália, a professora Fernanda, a professora Auxiliadora e tantos outros eventos com que eu tive a oportunidade de conviver e fico muito honrado, muito contente de falar sobre isso, né. E no caso específico que nós realmente estamos aqui para tratar da nossa agricultura, da produção de alimentos, eu vou iniciar realmente com a seguinte situação. Em 1970, ao redor dos anos 70, eu era um jovenzinho e via aquele fenômeno das cegas realmente de forma tão intensa no interior do nosso estado, do nosso nordeste, né, as romarias, quer dizer, as procissões, os sarques, as feiras, né, e nós termos tido a oportunidade de ver isso ser corrigido, foi uma coisa fenomenal, né. Nos anos 60, e também eu lembro muito bem, era um garotinho bem pequeno, né, nós éramos receptores das ajudas dos programas de distribuição de alimentos, que tinha o nome de Aliança para o Progresso dos Estados Unidos, e queira ou não, independente do que está por trás disso tudo, nós fomos muito gratos, porque chegava aqui realmente, eu digo, óleo, a farinha de trigo, o próprio trigo, eu acho que o arroz, manteiga, e uma coisa desse tipo. Bom, o Brasil foi avançando e numa situação do extremo desconforto de um país com 8 milhões e 513 mil quilômetros quadrados, sem ter condições realmente de produzir os alimentos suficientes para a sua população. E imagino que na década de 70, ocorreram confluências, e eu digo, a contribuição de vários pensadores, um deles eu reputo de extrema importância para nós, que ainda vive hoje e trabalha realmente todos os dias, que é o doutor Eliseu Alvo de Andrade, que foi um diretor da Embrapa, né, e viu que não tinha como o país continuar daquela forma, ele tinha que produzir alimentos para suprir a uma demanda, a uma população cada vez mais urbana, porque o Brasil, como foi posto aqui de forma muito clara, há algum tempo havia realmente, eu digo, trilhado pela área que seria o de desenvolvimento industrial. Bom, e com isso daí, houve, ah, eu digo, primeiro, verificou-se que nós não tínhamos tantas instituições, tantos pesquisadores, professores, os cursos de pós-graduação eram muito poucos, principalmente na região sudeste, e deu-se o início à criação de vários cursos, fortalecimento do sistema universitário, aqui em Pernambuco nós temos que destacar primeiro a Federal, depois a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e nos últimos 20 anos, principalmente depois do governo Lula, toda essa expansão universitária no interior dos institutos federais, na nossa Universidade do Semiárido, e na nossa AUPE, que hoje é um grande universidade, a nossa Católica, e tantas outras, também as privadas, né. Bom, e com isso o Brasil pegou uma certa musculatura, iniciou realmente um processo produtivo muito intenso, eu não posso dizer que realmente isso não tenha preços ecológicos fortes que tem, e teve sobre o cerrado, mas de uma hora para outra o Brasil passou realmente a ser um país que estava orgulhoso de dizer que produzia e produz 270 milhões de toneladas de grãos, além da carne, do leite, dos ovos, né. Mas o que o tema do nosso seminário, do webinário, está bem claro, é que, apesar de tudo, nós temos uma grande fração da população que passa literalmente necessidade, subnutrição e fome. E vocês também ouviram já no seminário que isso realmente é uma ótica muito clara do que é o sistema capitalista, né, porque o Brasil não é o único que tem fome também, não. Os Estados Unidos têm muita fome. E muita gente vive lá também nos programas sociais. Se não fosse, a situação seria extremamente pior. Bom, e o que é que nos deixa tudo isso? Primeiro, agora com essa crise entre a Rússia e a Ucrânia, não foi agora. A desculpa, o alívio é agora. O problema nosso, a gente é bom começar desde o início da pandemia. O preço das matérias-primas, por exemplo, dos adubos, eles começaram a subir de forma absolutamente irracional. Então, uma saca de adubo que custava, por exemplo, R$ 80,00 antes da pandemia, hoje deve estar custando R$ 240,00, R$ 250,00. Mas a guerra só começou realmente há três semanas. Então, o problema não foi o conflito, né? O problema é o modelo. E, de uma hora para outra, começaram a surgir números que diziam, não, mas o Brasil compra 85% do nutriente que usa. O Brasil quase que não produz, por exemplo, químicos, agroquímicos. Compra tudo ou são as empresas de fora que vendem. O Brasil também não compra, nem faz, nem projeta as máquinas agrícolas. Nós estamos falando realmente de uma tecnologia muito avançada, mas quase toda ela é desenvolvida fora do Brasil. E, principalmente, toda esta tecnologia avançada não chega ao campo, não chega ao pequeno e ao médio produtor. E hoje, aqui em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, o professor Anísio, o professor Raul, eu estou iniciando realmente, eu digo, um movimento de forma que, tal como nas outras áreas, na área de produção de alimentos, a tecnologia mais refinada que o país possa ter em termos de informática, em termos de engenharia, em termos de agronomia, da zootecnia, da veterinária, ela também seja acessível ao pequeno produtor. Porque, para vocês terem uma ideia, a situação nutricional do interior do Brasil e do interior de Pernambuco, ela é muito melhor do que a da capital. Eu costumo dizer que, na capital, na região metropolitana, do Recife, não entra uma banana gratuita dentro da casa de ninguém, nem entra um quilo de feijão. Então, ali, há um problema extremamente sério, que é de uma alimentação extremamente cara para uma população que não tem recursos para comprar. E o que é que eu tenho testemunhado aqui no interior? É que, de fato, nós podemos realmente prover, e as populações normalmente também têm, uma alimentação, primeiro, mais barata, segunda, mais saudável e terceira, mais acessível. Então, se existe uma das políticas com as quais nós temos que nos defrontar no futuro, é essa questão de ver o Brasil a partir deste interior. Bom, uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui neste seminário, e eu fico muito contente de contar com você, Raul, com o Rubem Guedes, que está vindo aí na próxima semana, com o professor Anísio e um amigo Aleixo, é dizer que, se nós quisermos avançar, nós temos que estar juntos. E quem somos nós primeiro? Somos nós primeiro aqueles formadores de opinião e as academias. Então, nós, se quisermos realmente, eu digo, entrar fundo na questão do alimento e da fome, temos que estar a Universidade Federal, a Universidade Federal Rural, os institutos federais, a Católica, a UPE, todas juntos trabalhando de forma conectadas. Nós vamos necessitar realmente, uma, de usar melhor os recursos naturais. A água, o solo, não destruir a nossa vegetação, usar os micro-organismos de forma decente, combater as fragas através de controle biológico. Mas nós vamos precisar, Raul, quando a gente tiver o feijão, como foi colocado aqui, que alguém também esteja dizendo como é que nós vamos fazer os pratos mais deliciosos com o feijão. Eu estou trazendo o feijão e o arroz agora para esta nossa conversa, porque a cada ano diminui o consumo do arroz e do feijão e aumenta o consumo, por exemplo, de pães e de macarrão, que eu também adoro, é muito bom, mas não é produzido, por exemplo, na região Nordeste. Então, se você também encara uma política de valorizar o alimento nobre que nós temos, por exemplo, na nossa região e particularmente no interior, você passa a valorizar mais a favo, o feijão guandu, o cuscuz, o nosso manguzá aqui do sertão, que é um manguzá salgado, né? Então, em outras palavras, é isso que realmente nós temos que trabalhar nos próximos anos para redefinir primeiros conceitos, redefinir objetivos e sermos honestos. Porque até o momento nós estamos exatamente, foi o que o Raul falou de um artigo pequeno, que eu escrevi no jornal do sertão essa semana, eu digo, é um mundo de fantasia. Todo mundo a dizer que a agricultura do Brasil é 100, que nós somos os mais eficientes, que nós somos os mais responsáveis, que nós cuidamos do nosso ambiente, e agora nós vemos que não produzimos o adubo, não produzimos o defensivo, não produzimos a máquina, não temos um projeto para nada. Então, e onde estamos? Será que nós não estamos sendo o álibi de uma grande conspiração realmente para defender o indefensável? Então, se isto daí é verdadeiro, nós vamos ter a responsabilidade de discutir bem e de colocarmos nos próximos anos uma política realmente, eu digo, centrada no homem. Obviamente que eu não considero absolutamente criminoso de forma alguma produzir alimentos para vender no mundo, que o Brasil também precisa disso. A agricultura do agronegócio, ela pode muito bem conviver com a nossa agricultura familiar, mas eu quero que vocês estejam comigo realmente nas feiras, na feira de Serra Talhada, na feira de Camaragibe, de São Lourenço, quando nós vamos ver exatamente o que é de fato. Um, esta agricultura que nós consideramos familiar, e dois, como é que o nosso povo mais humilde se abastece. Então, depende de muita luta, organização, disciplina, trabalho, e principalmente de nós, que temos que agradecer o fato de estarmos na academia, e podermos realmente contribuir com certas discussões, de trazermos realidades e verdades à bala. Nós não podemos entrar num discurso realmente ufanista, às vezes irresponsável, inconsequente, e não mostrando nem para o Brasil, nem para o mundo, o que somos. Vamos tentar realmente ter e mostrar aquilo que de melhor possamos alcançar. E nós podemos, nós temos uma juventude realmente absolutamente apta a fazer isto. e uma academia hoje, que eu considero muito qualificada. Então, vamos começar a partir daí, para chegar exatamente ao produtor, aquele que realmente beneficia, e fundamentalmente, como Raul, Rubem, doutora Naide, sempre dizia, ao prato. Este é o fundamento. Se o alimento qualificado, o alimento correto, o alimento santo, chega ao prato, nós damos a nossa contribuição a erradicação da fome, da miséria e da desnutrição. Então, era isso que eu gostaria de contribuir com vocês, congregar realmente, e agradecer a alegria de estar aqui realmente, ouvindo tanta coisa bonita, sobre um tema tão importante para o Brasil atual. Muito obrigado. Obrigado.